Olá meus amores, vamos colocar aqui na forma o açúcar, vamos derreter para começar a fazer o nosso pudim de leite condensado, coloquei, já derreti, isso é fácil de fazer, é só derreter o açúcar e deixar na forma. Agora eu vou ao liquidificador e vou colocar a lata de leite condensado, eu comprei da Nestlé, tá? Mas você pode comprar do que você quiser, a marca que você quiser, ok? Aí eu vou colocar essa latinha todinha no liquidificador e aí também vou acrescentar os outros ingredientes. Os outros ingredientes são duas latinhas da mesma medida da latinha de leite, então eu vou fazer duas medidas dessa lata de leite, ok? Vamos lá, uma medida agora, vamos lá, uma medida e agora eu vou colocar mais uma medida, então são duas medidas da mesma latinha, certo? Se for caixinha, você vai também fazer a mesma medida, sem problema nenhum. Aí os ovos, eu vou abrir eles separadamente para não ter perigo de ter nem estragado, né? Porque pode ocorrer o risco, né? Então eu vou colocando um a um e e são três ovos, ok? Inteiros, eu tô abrindo, como eu falei, numa tigela separadamente, para não correr o risco de ter algum estragado. Agora eu vou bater tudo no liquidificador, pelo menos por três minutos, para ficar bem batidinho, bem misturado, tá bom? Então vamos lá! Agora eu vou colocar, né, os ingredientes todos aí, né, na forma que está com caramelo, né? E agora também vou tampar com papel alumínio, vamos lá? O papel alumínio, você coloca na medida da forma, ok? Eu vou apertar bem nas laterais, para que não aconteça nenhum vazamento e nem entre água, apesar que na panela de pressão, eu só vou colocar pouquíssima água, para que não tenha necessidade de encher, é bem pouquinho mesmo, tá? É tipo, mais ou menos, vamos supor, nessa panela eu gastei uns 200 ml de água, nessa panela de pressão que é grande. Vai verificar que não foi tanta água, dá aí uns 250 ml de água, vai. Colocou, aguarde esquentar, vai dar pressão, quando começar a dar pressão na panela, aguenta 10 minutos, dê os 10 minutos, desliga e deixa ela acabar a pressão sozinha, para que você depois venha a abrir, né, e não vai abrir, enfiar embaixo da água, não espera ela desligar sozinha, acabar a pressão sozinha, ok? E aí sim, não tem que correr risco nenhum, e também não precisa abrir antes, espera que vai dar tudo certo. Para vocês verem o resultado. Olha, agora meu marido vai enfiar o garfinho, para vocês verem, eu já testei já, vai até o final, e ó, que o garfinho está limpinho, vou levar até, tem gente que desenforma ele quente, eu não gosto, eu prefiro desenformar ele geladinho, né? Aí a calda eu tiro no fundo da panela com o fogo, né? Depois eu mostro para vocês como que eu faço. E agora eu vou levar à geladeira por duas horas. Olha o resultado do pudim, tá? Uma delícia, maravilhoso, eu vou cortar aqui um pedacinho, para vocês verem, olha. Gente, dez minutos, hein? Puxa vida, hein? Dez minutos? Muito bom, né? Muito rápido. Agora, gente, eu vou tirar aqui, ó, dez minutinhos, dá até para você fazer dinheiro, ó, no Natal, tá? Dá até para você fazer um dinheirinho, né? Ganhar um dinheirinho fazendo, ó, porque dez minutos para você fazer compensa, ó, bem, ó. Esse aí, só, maravilhoso, o meu pudim, viu? Pudim feito em dez minutos, olha que legal, tá? Fica a dica para vocês, e dá para fazer dinheiro também, né? Olha que legal, tá bom? Beijos, deixa teu comentário, se inscreva no meu canal, vai ter muito mais vídeos aqui para vocês. Beijos e tchau, tchau. Deixa eu experimentar o meu pedaço agora, né? Opa, deixa eu ver, peraí. Hum, nossa, delicioso. Hum, bom, meu filho está querendo. Você quer também? Bom? Muito bom, né? Muito bom. E eu vou comendo aqui, tá, gente, meu pedaço, claro, né? Hum, bom demais. Hum, bom demais.